Aí rapaziada, vou falar pra você hoje 5 maneiras pra você ter um carro quitado, não importa a idade que você tenha mano Olha essa mensagem, seu único limite é o que você acredita Então é isso aí Salve galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, dessa vez a gente tá começando um vídeo pesado na área Dessa vez eu vou falar pra vocês 5 maneiras de você ter um carro quitado Não importa a idade que você tenha mano, eu vou passar 5 dicas top As dicas que eu segui e conquistei 2 carros quitados Então eu vou passar pra vocês, mano, fica no vídeo Mano, já vamos deixando o like, vamos bater uma meta de 250 likes nesse vídeo Pra fortalecer, pra gente continuar trazendo mais vídeo assim Então rapaziada, vamos curtir o Olê Vou tá falando pra vocês, explicando certinho, passo a passo de como fazer isso Mano, então vamos pro vídeo Salve galera, tamo aqui no vídeo, mais um vídeo pesado começando na área Hoje eu vou tá falando pra vocês 5 maneiras velhos pra você seguir, pra você ter um carro quitado Não importa a idade que você tenha 5 passos que eu segui e realmente que funcionaram e que mudou minha vida Mudou meu jeito de pensar, mudou totalmente minha vida velho Vou passar pra vocês as 5 maneiras, então eu já peço pra vocês deixando o like Vou explicar um pouquinho sobre essas etapas Então velho, se você tá aí assistindo meu vídeo agora mano, desanimado Você que não tem um carro, não tem carta, tá pensando em ter um carro, tá pensando em tirar carta Como fazer tudo isso mano, eu vou tá explicando, eu acho que essa dica vai ser motivacional pra vocês Então rapaziada, já marca seu amigo que tá aí mano, desanimado E vai vir umas dicas top pra vocês Vou falar as 5 maneiras que eu fiz pra ter conquistado o polo velho que eu tenho hoje em dia O Voyage Quadrado Rapaziada, então A primeira dica que eu dou pra vocês mano É sonhar velho Sonhar é uma parte É... uma parte que você vai ter que fazer mano Você tem os sonhos né Você vai ter que praticar esses sonhos Sonhar bastante Mas não sonhar também, acreditar nos seus sonhos velhos Não dependa das pessoas acreditar nos seus sonhos Eu acho que isso aí, eu nunca dependi de ninguém acreditar nos meus sonhos Sempre eu fui uma pessoa que sonhei e acreditei em mim mesmo Porque você vai falar pras pessoas qual o seu sonho Algumas pessoas vão rir da sua cara Algumas pessoas vão te zoar pelo seu sonho, ser alto Pelo patamar que você esteja hoje em dia Mas você vai ter que acreditar em você velho Então essa daí é uma etapa que eu deixo pra vocês A segunda parte velho Que eu sempre fiz foi trabalhar velho Trabalhar é uma parte incrível também Da etapa É uma parte que vai te fortalecer nos seus sonhos né velho Os seus sonhos vai depender de um trabalho Seja ele qualquer né velho Seja ele qualquer Se você trabalha numa empresa Se você trabalha no mercado Se você trabalha numa farmácia Isso vai depender do seu salário Vai depender do seu trabalho Pra você realizar alguns dos seus sonhos E rapaziada Focar velho Focar Você vai ter que ter um foco velho Persistir naquilo ali Ter foco Trabalhar Honestamente mano Sempre com aquela Com aquela mente velho Lá em cima Acreditando que você tá trabalhando Pra realizar um sonho Eu acho que isso aí Fortalece você pra caramba Nos seus sonhos Entendeu? Rapaziada A terceira mano A terceira dica que eu deixo pra vocês Essencial Pra realizar qualquer tipo de sonho velho Guardar dinheiro Guardar dinheiro É uma fase que você vai ter que guardar mano Se você tem um sonho Que você quer realizar Você vai ter que se sacrificar Pra guardar o dinheiro velho Você vai Tipo assim Não que você vai deixar de comer também Pra tá guardando o dinheiro ali Mas Você vai ter que Sei lá velho Comprar Simplesmente que é o essencial Naquele momento né velho Não esbanjar Porque tem várias pessoas Que querem realizar um sonho Só que esbanja muito dinheiro Joga dinheiro no lixo Sem precisão alguma Então isso daí velho Não vai te ajudar velho Se você É aquela pessoa que gasta muito dinheiro Com coisas que Não vai Não vai mudar a sua vida Não vai te trazer melhoras Então eu acho que você tá fazendo errado Guardar dinheiro é essencial Pra você realizar o sonho A quarta dica velho Que eu deixo pra vocês Quarta dica top Mano Economizar e pensar Antes de comprar qualquer coisa Você vai lá comprar alguma coisa Você tá indo no mercado por exemplo Você tá com fome velho Claro Você vai comprar aquele monte de coisa Sem utilidade alguma Coisas vão perder Assim como serve pra Eletrodoméstico também TV A pessoa que vai numa loja De eletrodoméstico Fica louco Pro lançamento de celular Lançamento de TV Essas coisas Rapaziada Deixa uma dica Essencial pra vocês velho Não se apegue A essas coisas velho Lançamento de coisas Não se apegue mano Guarda o seu dinheiro Porque velho As vezes você compra Um lançamento agora Amanhã já sai outro E você vai tá pra baixo Você tá sempre pra baixo E perdendo dinheiro Trocando de equipamento Então eu acho que Eu acho que não é necessário Só se você tiver muito dinheiro também Sei lá Tiver outros planos também Tiver um sonho também De ter alguma coisa atualizada Aí eu não posso falar nada né velho Mas Mas pensar antes de comprar qualquer coisa Você tem que pensar assim Pensar nos propósitos Se isso aí vai te Vai te proporcionar uma vida melhor Vai te proporcionar algo melhor Sei lá Pensar antes de comprar qualquer coisa Eu acho que é essencial E também Antes de você querer comprar Pesquisar Comprar carro Comprar aquele Realizar aquele sonho De infância mano Pesquise antes de comprar velho Porque Hoje em dia As pessoas Estão Não tão levando o padrão Dos preços das coisas velho Por exemplo Meu carro Esse carro aqui O Polo 2008 Fui ver em várias agências Tava custando mais de 30 mil reais Mais de 30 mil reais galera Então eu pesquisei E se eu fosse uma pessoa Que fosse de cara logo E comprasse o carro Naquela concessionária Na primeira concessionária Que eu tivesse visto Eu acho que eu estaria perdendo dinheiro Porque eu teria pagado Mais de 30 mil no carro Sendo que Eu podia achar Alguém Que esteja vendendo Pessoalmente Por bem O valor bem mais baixo Assim como aconteceu comigo Pesquisei bastante Sempre fui uma pessoa Sempre fui uma pessoa Que guardei dinheiro Sempre acreditei no meu sonho Sempre tive foco Nos objetivos Que eu queria realizar E foi assim que aconteceu Né velho Não fui na primeira concessionária Não comprei meu carro Na primeira concessionária Que eu fui E sim Pesquisei bastante Pesquisei bastante E enfim Achei um cara Que tava vendendo Pessoalmente Vai ganhar um preço Bem mais acessível Do que Do que os caras Tavam pedindo em concessionária Mas Mas nunca desacredite Nos seus sonhos Algumas vezes Você vai falar Pra algumas pessoas Seu sonho As pessoas vão rir Da sua cara Mas não deixe isso aí Te abalar Corre pra cima Vai pra cima E uma frase Que eu deixo pra vocês Deus nunca colocaria Um desejo no seu coração Se você não fosse capaz De realizá-lo E isso é bem verdade Isso daí Mudou totalmente Meu jeito de pensar Porque o desejo Que você tá No seu coração agora Quer dizer Que você É capaz De realizar Deus nunca Colocaria um desejo No seu coração Se você não tivesse Capacidade De estar realizando Então Seja lá Qualquer sonho Que você tiver Na sua vida Não desista Não se abale Por qualquer Qualquer coisa Que as pessoas Te rirem Da sua cara As pessoas Te zoarem Muitos riram Da minha cara No passado Falaram que eu não ia Conquistar nada Que eu não ia ter um carro bom Que eu nunca ia chegar Num polo Que eu nunca ia chegar Num Voyage Quadrado E hoje eu tô aqui Mostrando pra vocês Que tudo é capaz Se você acreditar Realizar Você tem que acreditar No seu sonho Ir pra cima Não deixar nada Te abalar Nessas coisas Muitos desacreditaram Hoje eu tô com dois carros Quitados No meu nome Certinho Não devo nada Pra ninguém Os carros São meus E hoje em dia É difícil Você Eu com apenas 23 anos Realizei o carro Fiz 24 agora Galera Então rapaziada Fiz 24 anos Mas eu realizei Meu carro Meu primeiro carro Que era um Voyage Quadrado Aos 18 anos E hoje eu tô com o Polo Realizei aos 23 anos Polo Quitado Voyage Quitado E é isso aí rapaziada Eu tenho certeza Que Seguindo essas 5 dicas Que eu te dei Você vai realizar Qualquer sonho Que você tiver Na sua vida Entendeu? Então essas dicas Que eu deixo pra vocês Nunca desista Independente do sonho Que você tenha Independente da Da Situação econômica Que você tiver Na sua vida Não deixa isso Te abalar Vai pra cima Olha o cara Passou na frente Cê é louco Então é isso Que eu deixo pra vocês Essas são as dicas Top Que eu deixo pra vocês Demorou rapaziada? E eu espero que vocês Sigam esse espaço a passo Que eu te dei Velho Você vai ver a mudança de vida Dentre um ano Você seguindo Essas etapas Que eu te falei Na sua vida Você vai ver Grandes diferenças Isso aí Eu deixo pra vocês Essas são as minhas Passando pra vocês Passando pra vocês Com todo o coração Pra vocês Também realizar Pra vocês Também crescer Na vida Então siga Essas etapas Durante um ano Você vai ver Transformações Na sua vida Demorou rapaziada? Então é isso aí Que eu deixo pra vocês Muito obrigado Pelo apoio Que vocês estão dando Tô trazendo Vídeo motivacional Todas as dicas Tudo o que eu sei Eu vou tá passando Pra vocês em vídeo Vou tá ajudando vocês Também A chegar num carro Desse A chegar num carro Maior do que esse Mano Ajudar você A realizar seu sonho Então eu tô aqui Junto com vocês Pra trazer Essas dicas Pra ajudar vocês Nas suas trajetórias Aí Ser uma motivação Maior E mostrar Que tudo é possível Se você acreditar E nunca desistir Velho Demorou rapaziada? Então Já que eu passei Essas dicas pra vocês Se você conhece Algum amigo Que não segue Meu canal aí Mano Chama ele pra vir curtir Manda se inscrever Tamo batendo 10 mil inscritos Com muita luta A gente tá batendo Quase chegando Graças a Deus Tá vindo muitas realizações Isso aí que eu deixo pra vocês Muito obrigado Por tudo mesmo Sem palavras Tamo quase 10 mil inscritos Rapaziada Muitos me falaram também Que no começo Que eu não ia bater mil inscritos Olha onde a gente tá Batendo 10 mil Muita luta Então isso aí que eu deixo pra vocês Tamo junto É nóis Fui, man Muita luta Muita luta Muita luta Keep your head on tight Unknown brain Demind me, baby Let's do it Y'all see me flyin' Never drop down Drop down Smokin' high Am I am not round I'm not round No denying What I got now I got now Keep on E aí